Oi gente, eu sou a Emilia Fernandes e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês e também como prometido vocês me pediram muito Como ficou a minha tela, ficou linda demais, ficou maravilhosa, ficou dívida demais Vocês estão me acompanhando a gente fazer essa tela, gente, desde quando a tela tava toda branquinha linda, sem nenhum desenho Até o resultado dela de agora, né gente? Então se você tá pra se divertir comigo e ver como ficou a minha tela super linda Foca no vídeo e bora girar essa catraca e maratonar bastante Então já deixando muito like, se inscreve no canal, se você tá novos vídeos, tá esperando o que? Tá perdendo muita diversão E agora a gente tá chegando um momento tão esperado e quer ver como ficou a minha tela, gente Tcharam, deixa eu pegar ela aqui, tem aqui uma mosca aqui, gente, pegando a minha tela Olha que linda que ela ficou, gente, vou colocar ela pra cá Olha que linda, gente, eu fiz vários detalhes nela Porque a última vez que eu mostrei ela aqui no canal, eu acho que ela tava sem esses detalhes Cadê aí, moça? Tava sem esses detalhes, gente E olha que linda que ficou, gente Esse licorne super lindo, super lindo, super mágico, né, gente Esse licorne com esses corações aqui E olha que linda, gente Fiz esses detalhes aqui atrás dela Que olha que linda, que deu charme Super a mais pra tela, né, gente Ficou super linda Olha que linda, o licorne tá aqui meio que, eu acho que numa fazenda No mundo encantado, gente, um dono E olha que coisa mais linda que ficou esse licorne Ficou super linda, gente Gente, a mosca tava aqui na tela Porque a minha mãe colocou banana pros macacos, gente E eles estavam comendo ali a banana Já comeram, já foram pra casinha deles, gente E a mosca tava ali querendo pegar a banana dele E eles pegando a banana E agora a mosca foi, gente, e ficou aqui posando na minha tela Daqui a pouco, gente, quando eles aparecerem Eu vou mostrar pra vocês E, gente, não é segredo pra ninguém Gente, eu sou apaixonada no licorne, eu não amo muito o licorne Aí eu fiquei pensando, quando a professora falou Que poderia fazer uma tela E eu fiquei pensando numa coisa que eu gosto muito Eu falei, o licorne Aí, gente, na hora de pintar o arco-íris Eu pensei numa das cores que eu e meu irmão mais gostam Que é o rosa, o amarelo E o azul por causa da cor do marshmallow, gente Quando eu falo de licorne, eu já lembro de marshmallow Eu não sei porquê, mas eu já sou fio com marshmallow Aí eu fiquei muito mais desconhecido fazendo essas cores, né Porque minha irmã também me ajudou em casa Falando quais eram as coisas antigos que eu deveria Para pintar a tela, minha mãe também me ajudou Aí a tela fica, eu acho que eu escolhi as cores E eu acho que essas cores, gente, deram um charme Porque foi assim, umas cores que confundam uma com a outra Ah, gente, esse barulhinho é de talo passando E aí, gente, como ficou super linda Eu coloquei essas groninhas aqui, né, gente Tira-se a forma geométrica, então eu usei Também fiz várias formas, gente Olha só que no cabelo dele tem vidas Sabe aquele desenho bem vivo, bem alegre, bem colorido Eu adorei, gente Ficou nessas cores bem lindas, as flores desse unicórnio É um unicórnio muito feliz, gente Ele teve esse estilo super colorido Que eu fiz, gente, nas cores do arco-íris aqui Que eu pensei, gente Porque eu acho que não ficou nas cores do arco-íris mesmo Que era o arco-íris mais selecional Vermelho, laranja e tal Não, eu digo que você tem o arco-íris assim Eu gostei bem das cores mesmo Olha que lindo que isso foi, gente E a partir do unicórnio, gente Tem parte aqui da tela que eu coloquei glitter Olha só que linda Na parte do intônio tem glitter, tá dando pra ver? Olha só que linda que ficou Ah, e no chifre também Ela é cheio de glitter E até em cima, gente Olha que linda Ai, gente, eu fiquei apaixonada nessa tela Gente, essa tela super linda, maravilhosa É um trabalho de escola Que valia nota, né Valia ponto E eu tirei a nota máxima, gente E a minha tela foi um dos escolhidos Pra poder filmar no corredor da escola Uma exposição da tela, gente Por isso que demorei pra trazer Pra mostrar o resultado final dela aqui no canal, gente Porque ela ficou três meses sendo exposta lá na escola Tá na exposição da escola, gente Todo mundo ia lá, via a minha tela E queria saber se era eu mesma que tinha pintado Vinha atrás de mim, gente Fiquei famosa na escola Gente, lembrando que eu nunca tive aula de pintura Nem nada, gente Não trabalha o mesmo Coloquei ali na mão na massa E sabe assim? Super lindo, gente E você aí também pode comprar uma tela E sair pintando que fica super linda E tem vários vídeos aqui no canal Eu já tenho uma pelinha cheia de vídeos da tela, gente Estou acompanhando tudo passo a passo Desde o início Quando a tela estava branquinha Tupidando E mostrando pra vocês E agora eu estou mostrando pra vocês O resultado final dela Que linda que ficou, gente É uma demais essa tela Lembrando, gente Que eu gastei super pouquinho Pra fazer essa tela Eu não gastei quase nada Porque também tinha alguns materiais Que eu já tinha em casa E os pincelos Eu já tinha em casa Então eu gastei bem pouquinho Então vocês de casa Também pode fazer sua tela E sair arrasando por aí Soltar a criatividade da arte, né, gente E na escola, gente Todo mundo queria minha tela, gente Eu falei Não, eu tenho que levar Pra mostrar no meu canal, gente Todo mundo queria minha tela Perguntava se eu mandava minha tela Gente, essa tela ficou muito linda Todo mundo ficou apaixonado lá da escola Gente, eu deixei minha mãe perda em casa Porque eu queria buscar minha tela Eu queria buscar minha tela Eu falava Mãe, o ano tá terminando E até hoje não entregar na minha tela Porque a tela, gente Como disse, cara Três meses, né Ficou três meses na escola, gente E aí eu falava Mãe, eu quero a minha tela Eu quero a minha tela Vamos buscar a minha tela E eles ali não tinham permitido Porque eu fico de pegar a tela Porque tava na exposição, gente Eu não queria o gente ir lá na escola E falar Vamos pegar a minha tela Tem coisa linda demais Gente, coloquei ela aqui Olha que linda, gente Olha que linda Que ela ficou Ficou muito linda Nos contadores pra ver Ficou muito linda, gente Aí até que liberaram, né De trazer a minha tela pra casa, gente Aí eu fiquei Vamos logo Vamos buscar a minha tela na escola Aí minha mãe me levou Pra eu poder pegar a minha tela na escola Gente, eu fui Entrando na escola devagarzinho Pra ninguém ver eu saindo com a tela, gente Porque senão todo mundo I queria a tela, gente Já tinha gente me pedindo a tela Querendo a tela Pessoal, vou sair na sua casa Fazer essa tela, gente Super linda Gente, dá sim Gente, é muito fácil E pra ficar mais facendo, gente Tem eu ensinando todos os passo a passo Aqui no canal Tem vídeo por vídeo Mostrando cada detalhezinho da tela Como eu fiz tudo, gente Ficou muito linda Gente, até os meus professores Ficaram maravilhados Com essa tela Querendo levar pra casa Uma coisa mais linda Teve até gente que tirou foto Foi o maior sucesso Olha só, gente Olha só, gente Como ela ficou super linda Essa tela Ficou super mágica, gente E eu tô guardando ela Pra quando eu mudar de casa Eu tenho o espacinho todo lindo Pra colocar a minha tela Com muito amor Guardar ela, gente Porque olha que linda Que ela ficou Ficou muito linda Muito top Muito diva, gente Unicórnio Magia Super linda Gente, é super legal Saber que eu mesma A gente fez essa obra de arte Essa tela é super linda É muito legal A gente ficou olhando pra ela Falar assim Fui eu que fiz Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo da Emily Fernandes